E aí galera da Oficina, tudo bem? Bom, eu passei essa semana aí com vocês, foi muito bom, eu conheci praticamente todos os alunos, eu acho que eu tentei passar um pouquinho da minha experiência pra vocês. E foi muito bom, acho todo mundo muito esforçado, todo mundo com muito talento. Quem não gravou ainda, vai gravar, porque é importante, eu acho que modelo precisa de material fotográfico e ator precisa de material de cena, pra mostrar pra produtores de elenco de comerciais, cinema, novela, eles precisam desses materiais. Então é importante ter o videobook em mãos, principalmente com alta qualidade, em HD, sabe? E cenas boas, e como todo mundo mandou bem, eu acho importante vocês terem essas cenas em mãos. E foi um prazer estar com vocês, eu espero encontrar vocês mais pra frente, em Porto Alegre, em novos trabalhos, quem sabe um dia a gente possa contracenar junto, em novelas, cinema, comerciais. E é isso aí, boa sorte pra todo mundo. Beijo.